Oi, eu sou o Rainer, gerente da Unidade de Atendimento Digital do SEBRAE. Nós sabemos que finanças não é um assunto fácil, muito pelo contrário, é um tema que exige conhecimento e muita dedicação. Por esse motivo, elaboramos um material especial e simplificado sobre finanças empresariais. Antes de fazer este material, consultamos você. Fizemos pesquisas com mais de 400 empresários para entender as suas principais dores. Depois validamos os temas em um workshop presencial. Então o que vamos ver aqui foi construído com você e para você. Vamos falar de diversos temas. Agrupamos em três grandes blocos. Situações de falta de dinheiro no seu dia a dia, questões que resolvem ou atrapalham as suas finanças e questões estratégicas para a boa gestão financeira. Estes são temas fundamentais para a sua empresa, que são apresentados em vídeos curtos para você assistir e aplicar imediatamente no seu negócio. Além disso, traremos também materiais complementares com dicas, publicações e planilhas. Todo esse conteúdo está disponível para você. Sucesso na sua empresa e nos vemos em breve.